Bom dia, eu gostaria de reforçar mais uma vez, assim como eu fiz no ano passado, que talvez tenha pessoas que não conheçam, como nós realizamos o processo do Carnaval 2011. Da mesma forma que o ano passado, de forma democrática, com a participação e representação das três escolas, blocos, que pessoas com a competência para fazer essas ponderações. Reanalisamos o regulamento do ano passado e, mais uma vez, tudo, inclusive jurados, decididos juntamente com a representação das escolas. Por que isso? Para que as pessoas se sintam julgadas com a seriedade que elas merecem. Então, cada jurado foi apontado pelas escolas, com a participação da COC, e feito as ponderações devidas por cada interessado. Todos os nomes que nos foram vetados foram considerados a opinião até chegarmos a isso. Explicando, o Teófilo estava julgando dois quesitos, porque nós não conseguimos uma pessoa de bateria para fazer isso, ou tinha afinidade com algum grupo, ou estava em compromisso. Nós temos o documento assinado pela representação das três escolas, concordando com isso. Como aconteceu o fato, devido a um compromisso que ele fez sair, foi consenso entre a comissão, uma pessoa que já estava em julgamento e tinha visto as outras escolas passar a fazer o julgamento, desde que tivesse uma afinidade com a música. Então, eis aqui o resultado. É importante explicar como o processo é feito. Isso se tornou um caso omisso, que deve a COC resolver, e todos foram chamados para conversar, respeitando, inclusive, todas as escolas presentes. Então, aqui está o resultado oficial do Carnaval do Rio de Janeiro, do Espírito das Escolas de Samba. Terceiro lugar, Nova Parnaíba do Samba. Segundo lugar, Unidos da Ponte. Terceiro lugar, Imperio das Escolas de Samba. Primeiro lugar, Imperio das Escolas de Samba. Anota. Nota Parnaíba do Samba, 95,7. Unidos da Ponte, 98 pontos. Imperio das Escolas de Samba, 98,1 pontos. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL